Olá, tudo bem? Aqui é o Marcos Silva e estamos aqui para corrigir as questões de controle externo do simulado que você fez. E eu espero que você tenha tido um bom aproveitamento. Eu tenho uma observação antes de começar a corrigir as questões de controle externo. Você já reparou que esse edital veio muito veloz? E eu vou te explicar o porquê. O estilo da prova, considerando o estilo da própria banca e a estrutura das questões de todas as disciplinas, ela está indicando para que seja uma prova rápida. Você não vai ter muito tempo para refazer todas as questões, para raciocinar muito em cima das questões. Você tem que estar muito treinado, você tem que estar bem focado na questão, com atenção para, de pronto, identificar os erros. Se a questão pediu o erro, por exemplo, ou a questão, a opção correta, se a questão for nesse estilo. Ou identificar aquelas questões que pedem item 1, item 2, item 3. Isso tem que ser rápido. Você não vai ter muito tempo. Mais ou menos, tirando o tempo para a marcação de cartão resposta, com uma prova de 100 questões, você tem 3 horas e meia, 3 horas e 40, para fazer 100 questões. Isso significa que você vai ter algo em torno de 2 minutos, 2 minutos e 10 segundos no máximo, em média, por questão. Então, o que eu indico a você? Esteja bem treinado para que você chegue no dia da prova e identifique logo o erro. Nesse sentido, a minha correção aqui vai ser bem objetiva, porque a banca vai ser assim com você no dia da prova. Vai ser objetiva e você tem que estar treinado e bater o olho na questão e partir para a próxima e assim sucessivamente. Não perca muito tempo em uma questão. Se não souber de imediato, pule, controle o tempo, o tempo todo, ao longo da prova. Vamos lá? Questão 21. De controle externo diz o seguinte. A Constituição Federal de 88 trata da fiscalização COFOP, contábil, financeiro, orçamentária. Ainda traz a operacional e patrimonial, que não está mencionada no comando da questão. Em sessão própria, dada a relevância do tema controle da administração pública, seja interno ou externo. No que tange as competências de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU assinale a opção incorreta. Então, a gente quer aqui a incorreta. E você reparou o seguinte. A questão fez um texto para você. Você vai logo, quando tiver um texto muito grande no comando da questão, vai logo ver o que a questão quer. Na verdade, a questão quer a opção incorreta no que tange as competências de controle externo. E aí você vai direto ao ponto. Vamos ver as opções. O gabarito é letra A. O gabarito é letra A. Vamos lá. Cabe ao TCU, a gente quer a incorreta. Cabe ao TCU apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da república, mediante parecer que deverá... Opa! A gente pode fazer uma pausa aqui e já indicar onde está o erro. Mediante parecer prévio. O parecer que o Tribunal de Contas emite sobre as contas de governo, ele é sempre dito um parecer prévio. Por que, Marcos? Porque esse parecer ele vai receber depois, vai ser encaminhado posteriormente. É uma comissão mista, aqui no caso do TCU, permanente de deputados e senadores. Aquela comissão permanente lá mencionada no artigo 166 da Constituição Federal. E aí sim vai receber um parecer. Portanto, o parecer que o Tribunal de Contas emite é dito parecer prévio. Então o erro da questão está aqui. O restante está tudo correto, que deverá ser elaborado em 60 dias. Cuidado com esse prazo, é 60 dias mesmo, tá? A contar do seu recebimento. Isso aqui está lá no artigo 71 da Constituição, que enumera várias competências de controle externo do TCU, do Tribunal de Contas da União. E esse aqui, a opção A, corresponde ao inciso 1 do 71. O erro foi não ter mencionado para ser prévio. Objetivamente, letra B é o inciso 2 do 71, o julgamento das contas administrativas. Não vamos perder muito tempo na correção. O que você deve fazer? Ler e estar com todos esses incisos, todos esses incisos do artigo 71 na sua cabeça, para chegar na hora da prova e bater o olho e identificar. Talvez você consiga até identificar. Esse aqui é o inciso 2º. E vai para frente. Está correto, tá? O TCU julga as contas administrativas. A letra C corresponde ao inciso 3 do 71, na sua primeira parte, correspondente aos atos de entrada na administração pública. Repare que há uma exceção, né? Vamos lá para a letra C aqui. Repare que há uma exceção quando se trata dos atos de entrada na admissão. Atos de admissão, ou seja, atos de entrada na administração pública. Exceto as nomeações de cargo em provimento e comissão, porque esses são os cargos chamados de nomeação, livre nomeação e exoneração adnuto. Essa é a exceção da primeira parte, os atos de entrada na administração pública. Cabe ao TCU apreciar para fins de registro. E a letra D corresponde à segunda parte, os atos de saída, né? Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. E também há uma ressalva. A ressalva é essa, ó. Melhorias posteriores que não alteram fundamento legal do ato concessório. Você vai ler isso aqui várias e várias vezes na sua Constituição. As competências de controle externo devem estar muito fixadas na sua cabeça. Gabarito, letra A. Vamos lá. Questão agora é 22. Sobre as competências constitucionais de controle externo atribuída pela Constituição Federal de 88, o TCU, agora nós queremos a correta. A opção correta. A opção correta é o que está na letra D. Mas vamos direto aos erros, né? Aos erros. A opção A tem um erro aqui. Eu estou falando aqui nos termos da Constituição Federal. Qual o erro aqui da letra A? Sustar se não atendido a execução de ato impugnado comunicando a decisão ao Congresso Nacional? Não é isso que está escrito na Constituição. Na Constituição, lá no inciso 10 do 71, está escrito comunicar a decisão ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Muito cuidado com isso. A banca IBFC é uma banca literal e não tem tradição em fazer provas para tribunais de contas, muito menos na disciplina controle externo, ok? Então o erro é esse aqui, ó. Congresso Nacional. Na verdade, a Constituição fala em Câmara dos Deputados e Senado Federal. Opção B. Opção B. No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Judiciário? Não. Não é o Poder Judiciário, as medidas cabíveis. É o Poder Executivo. Muito cuidado aqui, porque o Poder Executivo aqui está num sentido, né, da Constituição Federal, num sentido amplo, sendo representado aqui pela função administrativa, né? O Poder Judiciário também exerce uma função administrativa atipicamente? Exerce. E nesse sentido ele vai ser controlado pelo Poder Legislativo, que é o titular do controle externo. Ele também vai ser controlado, mas no exercício dessa função atípica. Mas nos termos da Constituição, a Constituição menciona ao Poder Executivo e não ao Poder Judiciário. Muito cuidado com isso, tá ok? Essa é a letra B. Está errada e corresponde ao parágrafo primeiro do artigo 71. A letra C, se o Congresso Nacional ou o Poder Judiciário, mesmo erro, né, é o Poder Executivo, mas eu inseri um outro erro aqui pra você ficar atento, né, no prazo de 90 dias úteis, ó, pode tirar daqui. Não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal decidirá a respeito. Então, o tribunal decide a respeito na sustação de contratos. Tem um procedimento que é diferente de ato, e você tem que estar com isso em mente. Esse é o parágrafo segundo do artigo 71 da Constituição Federal. E o gabarito, a opção correta, é a letra D de dado. Assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. Esse é o inciso 9 do artigo 71 da Constituição, que eu repito, você tem que estar com ele na sua mente, ok? Gabarito da 22, letra D de dado. Questão certa, né, a opção correta é a letra D. Vamos lá agora pra questão 23. Questão 23. Esse foi o comando da questão. E aí, nesse sentido, é correto afirmar que O TCU é o órgão autônomo e independente, integrante da estrutura do Poder Legislativo. O TCU não é integrante do Poder Executivo, o TCE não é integrante do Poder Judiciário, o TCU não é auxiliar do Poder Legislativo. Ele auxilia o Poder Legislativo no exercício da função de controle externo. É muito diferente de você ser auxiliar do Poder Legislativo em todas as suas funções. Auxilia, sim, o TCU ao Poder Legislativo no exercício da missão de controle externo, que, titularidade, obviamente, é do Poder Legislativo. Perfeito. O TCU é o órgão do Poder Judiciário? Não, não é. Ele exerce no que couber as atribuições do Poder Judiciário. As decisões do TCU são submetidas à revisão do Poder Judiciário? Negativo. As decisões do TCU são decisões administrativas e há procedimentos para se recorrer de uma decisão do TCU que estão expressas no próprio regimento interno do TCU, que você que vai fazer prova para o TCM não precisa saber. Mas é vale também para o TCM. No regimento interno do TCM, há recursos previstos para que a pessoa, o jurisdicionado, pessoa jurídica ou pessoa física, entre com o recurso contra uma decisão do TCM. No TCU também é assim, mas não há submissão à revisão do Poder Judiciário. Letra D. O TCU é órgão auxiliar do Poder Legislativo? Auxiliar não, né? Ele auxilia o Poder Legislativo no exercício da função de controle externo. Mas suas decisões são submetidas à revisão do Poder Judiciário? Errou também, né? Errou. Cometeu o mesmo erro da letra B. Não são submetidas à revisão do Poder Judiciário. Com isso, o gabarito é a letra C de casa. C de casa. Vamos à próxima questão, gente. Gabarito C de casa. Próxima questão. É a questão de número 24. 24. Aí ele fala aqui, né? Questão 24. Faz aquele texto enorme pra você, reproduzindo aí o artigo 74 da Constituição. E pergunta pra você no final aqui, ó. Pelo sistema de controle interno de cada poder. Isso aqui é reprodução, tá, gente? Do artigo 74 da Constituição, que trata do controle interno, das finalidades do sistema de controle interno, que você tem que saber. Por quê? Isso cai direto em prova. Aliás, cai não. Isso desaba na sua prova. Todas as provas de controle externo têm questões relacionadas a esse artigo 74. É muito raro isso não acontecer. E ele é muito simples. Você tem que saber quais são as finalidades do sistema de controle interno de cada poder. está lá na Constituição, no artigo 74, incisos 1 ao 4. É o que eu reproduzi aqui nas opções, mas eu fiz a seguinte pergunta na questão 24. Nos termos da Constituição de 88, ainda os poderes legislativos, executivos e judiciários manterão de forma integrada o sistema de controle interno com a finalidade de, exceto, eu pedi pra você marcar a que não corresponde. E a que não corresponde é o que está na letra C. Mas vamos ver aqui a letra A. Avaliar o cumprimento das metas previstas no PPA. Está aqui, né? A execução dos programas de governo e dos orçamentos. Você vai lembrar de PPA, LDO, LOA. Isso aqui é uma das finalidades do sistema de controle interno. A letra B, ela traz também uma outra finalidade, que está prevista no inciso 2 do 74. Comprovar a legalidade, avaliar resultados quanto eficácia e eficiência da gestão. Palavra-chave, gestão. Quando se fala de gestão, você lembra logo da finalidade que está lá no inciso 2 do 74. Orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. E a letra C, que é o nosso gabarito, aonde está o erro, né? Exercer o controle das operações de crédito. Havaias, garantias, operações de crédito, empréstimos, né? No âmbito público a gente chama de operações de crédito. Então está lá. É uma das finalidades, sim. Havaias, garantias, bem como dos direitos e haveres da União. Aí você para por aqui, porque estados, distrito federal e municípios não estão mencionados no artigo 74, inciso 3º da Constituição. Porque o sistema de controle interno que está ali mencionado na Constituição é relativo aqui, ó. A União, Estados, DF, municípios, você tem que perceber que no comando da questão eu falei nos termos da Constituição Federal. E você tem que ter atenção muito grande na sua prova quando isso acontecer. E a BFC adora fazer isso. Nos termos da Constituição Federal, nos termos da lei, nos estritos termos da Constituição, nos estritos termos da lei tal, lei X, lei Y, LRF, 4.320. Muito cuidado, tá? O erro é unicamente esse aqui. Porque até aqui está correto. Estados, DF e municípios não estão nos termos da Constituição Federal. E a letra D de dado, apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional é a quarta finalidade do sistema de controle interno. Ok, tudo certo? Gabarito, letra C de casa. Agora vamos para a questão número 25, também sobre o tema controle externo na Constituição Federal. E a gente pede para assinalar a opção incorreta. Incorreta aí é o que está na letra D de dado. Mas vamos ver as outras opções que estão corretas. A letra A está correta. As Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos que serão integrados por sete conselheiros. É o que está no parágrafo único do artigo 75 da Constituição. Você tem que saber isso de cor e salteado. Artigo 70 ao 75. Letra B. Nos dez primeiros anos de criação de Estado, o Tribunal de Contas terá três membros. Isso não está incompatível com o que a gente mencionou anteriormente, porque isso vale só para os dez primeiros anos da criação de Estado. Então terá três membros nomeados pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Esses são os únicos requisitos para ser ministro, ministro não conselheiro, né, de Tribunal de Contas do Estado nos dez primeiros anos. Letra C de casa. Também está correto. As normas estabelecidas pela Constituição Federal, de 88 para o TCU, aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalização. Lembra disso aqui, ó, FOC. Fiscalização, organização e composição dos Tribunais de Contas dos Estados e do DF, bem como os Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Esse aqui é o princípio da simetria concêntrica. Tudo que está ali se aplica no que couber a organização, composição e fiscalização dos demais Tribunais de Contas. E o nosso gabarito da questão 25, a letra D de dado, aonde está errado. Você tem que ter atenção aqui, hein. Os ministros do TCU terão as mesmas GPI-VV, gente, ó. Garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. G-P-I-V-V. Dois ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. É ministro do STJ. Não é do STF. Muita gente boa cai nessa pegadinha aqui. É STJ. Isso está lá no artigo 73, parágrafo 3º da Constituição. Gabarito letra D de dado. Questão número 26 agora. Questão de lacunas, né. Já vi a IBFC fazer isso. Questão de lacunas. Está aí a questão. Baseada na lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Segundo o disposto na lei orgânica do município do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas, integrado por tantos conselheiros, tem sede, quadro próprio de pessoal e jurisdição, e assinale a opção correta, que completa corretamente aí as lacunas. O gabarito é letra D. E a base pra isso aqui é o artigo 91 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Sete conselheiros, como todos os outros tribunais de contas, exceto o TCU, que tem nove, tem sede na cidade do Rio de Janeiro. Não é no município, é na cidade do Rio de Janeiro. Muito cuidado com isso, hein. E tem jurisdição em todo o município. Gabarito letra D. Questão bem direta, mas se você não sabe o que está lá na lei orgânica do município, você erra a questão. Perfeito? Cabarito da letra da questão 26, letra D de dado. Vamos lá, questão número 27. Questão 27, analisar itens e depois marcar a opção correta. Não, essa aqui não é de analisar itens. A questão 27 é de opções ainda. Vamos lá. Segundo o regimento interno, começamos a entrar em questões sobre regimento interno, legislação específica do TCM. Segundo o regimento interno do TCM, a jurisdição do TCM abrange, abrange quem, gente? O que está aí? Correto? Letra C, os responsáveis pela administração da dívida pública. Isso aqui está lá no artigo 4º, tá? O embasamento para essa questão está no artigo 4º do regimento interno do TCM. Letra A. Letra A está certa ou está errada? Está errada, né? Porque a letra C, o gabarito está correto. Letra A, onde está o erro, Marcos? Aqueles que derem causa à perda, extravia ou outra irregularidade, mesmo que não resulte dano erário? Não, gente. É desde que resulte dano erário. Esse é o erro. Letra B. Os dirigentes de empresas públicas e sociedade de economia mista, constituídas com recursos do Estado do Rio de Janeiro? Não, né? Do município do Rio de Janeiro. A gente está falando de TCM. Muita gente boa pode, no calor da prova, cair uma pegadinha dessa aqui. Letra D de dado, que a letra C já é o gabarito, nós já vimos. Letra D de dado, os responsáveis pela concessão de adiantamento de suprimento de fundos, quando as respectivas contas forem impugnadas pelo ordenador de despesa. Se você estiver desatento aqui, você cai. Por quê? É os responsáveis pela aplicação e não a concessão. Não é quem está concedendo, é quem está aplicando esses recursos. Muito cuidado. Gabarito, letra C de casa. Questão número 27, gabarito, letra C. Questão número 28. Vamos lá, 28. 28 é uma questão bem tranquila, mas se você não souber, você erra. É artigo 202 a base disso aqui. Você vai anotando aí os artigos que eu vou mencionando, porque depois você vai também pegando outras informações a respeito do tema e aprofunda o seu estudo. Eu estou selecionando tópicos aqui importantes, tanto do Regimento Interno, quanto da Constituição, da Teoria Geral do Controle Externo, quanto da legislação específica. Então vale a pena você pegar esses artigos que eu estou mencionando e depois ir lá na legislação e conferir. Aqui a base é o artigo 202 do Regimento Interno. Nos termos do Regimento Interno do TCM, são instrumentos de fiscalização do tribunal exceto, exceto o que está na letra A. São instrumentos de fiscalização, AMA-LI é o mnemônico que você deve gravar. AMA-VI, na verdade. AMA-VI. Auditorias, monitoramentos, auditorias operacionais, visitas técnicas, AMA-VI e inspeções. Agora, a letra A traz um instrumento que é do TCU. E aí o mnemônico lá é outro, quando você está estudando o Regimento Interno do TCU. É AMA-VI. Não é AMA-VI, é AMA-LI, que tem o levantamento, que é um dos instrumentos, mas ele é um instrumento de fiscalização do TCU, e não do TCM. Então o mnemônico para a gente aqui, pessoal, eu vou até escrever aqui para a gente, para ficar bem guardado aqui. O mnemônico é esse aqui. AMA-VI. Para você gravar. Auditorias, monitoramentos, auditorias operacionais, visitas técnicas e inspeções. Quando você troca esse V por L, pelo L, é o L de levantamentos, mas isso aqui é lá para o TCU. Não vale para a gente que está fazendo prova para o TCM. Perfeito? Então, muita atenção, hein? Levantamento, se aparecer na sua prova, está sendo relacionado aqui ao TCU. Gabarito, letra A. É certo, né? Exceto, é letra A. Gabarito, então, da questão 28, letra A. Levantamentos, que tem a ver com o TCU e não com o TCM. Vamos lá, questão número 29. Questão que eu peguei um gancho aí, bem recente, né? Da aprovação das contas. Da aprovação, não, né? Da verdade, da emissão do parecer prévio. É, no sentido de aprovação das contas do prefeito do Rio de Janeiro. Então, está lá. Contas do prefeito Eduardo Paes são aprovadas. Déficit orçamentário de 86 milhões de reais. E aí, conta-se uma historinha, tá? Uma historinha cuja fonte é a intranet do TCM. Foi publicado aqui em 14 de julho. Conta-se uma historinha. O importante é você entender o quê? Contas do prefeito Eduardo Paes são aprovadas. Análise, apreciação e emissão de parecer prévio de contas de chefe de executivo. Qual é a pergunta que se faz da questão 29? No que tange ao tipo de sessão realizada nesse dia? Para o quê? Emissão de parecer prévio sobre as contas de chefe de executivo. Qual é o tipo? Qual é a correta aqui, gente? Correta é letra C, especial. Você tem que ir lá no artigo 83, saber exatamente para que serve uma sessão extraordinária, uma solene, uma especial, uma administrativa. Tá bom? Então, artigo 83, vai lá e leia. Leia todo o artigo 83. Tem mais coisa para você lá no artigo 83. Mas essa aqui é especial, gabarito letra C. Ou você sabe ou você não sabe. É o tipo de questão, pá, pum. Sabe ou não sabe. Não sabe, pula. E depois volta para tentar resolver. Porque você vai ter muito pouco tempo, cerca de 2 minutos e 10 segundos, como eu falei, para resolver cada questão. Questão número 30. Segundo, aí também, regimento interno. Previsão no regimento interno do TCM. As decisões proferidas pelo tribunal. Das decisões, né? Proferidas pelo tribunal. Cabe. Aqui eu estou tratando de um assunto também importante. Que está lá no regimento interno do artigo 258 ao 262. Que tratam dos recursos cabíveis no âmbito do Tribunal de Contas do município. Você vai ler esses artigos, esse intervalo de artigos. E aqui a gente pergunta o seguinte, ó. Cabe o quê? Cabe letra B de bola. Isso aqui que está correto. Recurso de reconsideração no prazo de 30 dias. O prazo é 30 dias. Erro da letra A, Marcos, qual é? Não é 10 dias. Não são 10 dias. São 5 dias, tá? O recurso em barro de declaração no prazo de 5 dias. Recurso de revisão, letra C. O que está errado? No prazo de 5 anos. Anos. E na letra D, agravo no prazo de 10 dias. Não. Esquece 10. Em termos de recurso, não existe o prazo de 10. Nem em dias, nem em anos. Não existe. Aqui é 5 também, tá bom? Então, gabarito letra B de bola. Ok? Questão 30. Questão bem direta. Você tem que saber os recursos, seus prazos. E muito mais. Ainda digo o seguinte, vai lá no artigo 258 ao 262. Você tem que saber os efeitos dos recursos. Isso tá lá. Você vai pegar os artigos e vai ler para reforçar nesse ponto, que é importante para a prova. Muito provavelmente deve ter uma questão dessa aí, hein? Eu chutaria. Eu chutaria ter uma questão sobre recursos no âmbito do regimento interno do TCM. Questão número 31. Segundo previsão, no regimento interno do TCM, no que tange as medidas cautelares, ó. Medidas cautelares muito importantes também. Que podem ser adotadas pela cor de contas. Assinale a opção correta. A medida cautelar você vai ver lá no artigo 244 ou 246. 244, 245 e 246 do regimento interno. Eu peguei aqui a medida cautelar do artigo 244, tá? E o gabarito? O gabarito é letra B. Vamos direto na letra B e depois a gente volta para ver quais são os erros da A, da C e da D. Vamos lá. Letra B é essa aqui, né? A gente passou um pouquinho. Vamos lá. Vamos voltar. Letra B. O correto é esse, ó, gente. No início ou no curso de qualquer apuração, o tribunal dê ofício ou a requerimento da procuradoria especial. Então ele pode ser de ofício, ele, tribunal, ou a requerimento da própria procuradoria especial. Poderá, ó, recomendar. O tribunal não determina, tá? Nesse caso, ele recomenda cautelarmente o afastamento temporário, não é também permanente, do responsável. Se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao horário ou inviabilizar o seu ressarcimento. Essa é a medida cautelar que está lá no 244. Aí fica fácil, né? Você vai lá na letra A e vê quais são os erros. Letra A. Quando requerido pela procuradoria especial? Faltou aqui o de ofício, né? Pode ser também de ofício. Na letra B é o gabarito, na letra C é errado aqui. Somente de ofício? Também não é somente de ofício, é de ofício ou a requerimento da procuradoria especial. Então, erro aqui também, né? E na letra D, de dado, o erro está aqui, ó, determinar. Na verdade, é recomendar, como nós vimos no gabarito da questão. Que é a opção B de bola. Com isso, a gente vai para a questão número 32. 32 também sobre regimento interno. Tendo com base o disposto no regimento interno do TCM, é correto afirmar que o plenário decidirá sobre consultas. As consultas você vai ver isso tudo lá no artigo 235 do regimento interno. Vá lá e leia o artigo 235. Sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernente à matéria de sua competência, lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades. Exceto, cuidado com esses excetos no final de questão, porque você não lê, às vezes está cansado e pula, né? E aí fica perdendo tempo na questão. Então, você tem que saber os legitimados. Os legitimados em termos de consulta. Você vai ver isso lá no 235. Exceto aqui, ó, chefe do executivo está correto. Presidente da Câmara Municipal também está correto. Titular de órgão ou entidade do Poder Executivo também. Agora, vereador não. Vereador não pode. Quem pode é presidente da Câmara Municipal, mas vereador diretamente não pode fazer consultas ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Órgão que você vai trabalhar muito em breve e vai se encontrar comigo lá no TCM. Legal, gente? Então, ó, 235 do regimento interno, tá? Muito importante você saber. Importante também saber a pertinência temática, né? Quem tem pertinência temática para fazer a consulta, se tem que ter ou não. Aí você vai ler isso no 235. Eu estou deixando para você aqui a questão e estou deixando para você aqui também o artigo e uma dica do que pode vir pela frente. Você tem que ir lá. Você aprende assim, lendo, estudando, tendo interesse. Vai no 235, você vai perceber quem tem que ter pertinência temática, quem não tem. Essa história toda. Talvez numa próxima questão do nosso simulado, a gente coloque uma questão assim. Tá legal? Vamos lá. Então, gabarito aqui, letra E. Vereador não pode, não pode diretamente. Questão número 33. Também sobre regimento interno do TCM. Assinale a opção incorreta. Incorreta. Agora o tema é denuncias. Denuncias. Vamos lá. Gabarito é letra C, né? Gabarito é letra C. A letra E está correta. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o tribunal. Grava assim, ó. Qualquer cipas, C-I-P-A, associação, o A e o S de sindicato. Cipas. E não precisa ser partido político com representação no Congresso Nacional. Não precisa ser associação criada mais tempo, dois anos, um ano. Não precisa nada disso. Sindicato, simplesmente sindicato. Não precisa ser isso. Sindicato de âmbito nacional. Nada disso, tá bom? Qualquer cipas é parte legítima para denunciar irregularidades. Isso aqui está lá no artigo 198 do Regimento Interno. Letra B de bola. A denúncia sobre matéria de competência do tribunal deverá, dentre outros requisitos, ser redigida em linguagem clara e objetiva e conter o nome legível do denunciante. Denúncia anônima não pode no âmbito do Regimento Interno do TCM. Então, tem que ter nome legível do denunciante. Tá ok? Isso está lá no artigo 199. Recomendo você também ler esse artigo 199. Letra C. A denúncia, que é nosso gabarito, né? A gente tem um erro nessa letra C. Vamos observar aqui qual é. A denúncia que preenche os requisitos de admissibilidade será apurada em caráter sigiloso. Ok. Até que se comprove a sua procedência e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes. Mediante decisão do presidente, não. Mediante decisão do plenário. Finalzinho da questão, né? Finalzinho do item aí, da opção. A gente colocou uma pegadinha pra você. Não é presidente, é plenário. Isso está lá no 199, parágrafo segundo. E a letra D, para finalizar. No resguardo de direitos e garantias individuais, o tribunal dará tratamento sigiloso às denúncias formuladas até a decisão definitiva sobre a matéria. Perfeito? Isso está no artigo 200. Então, todos esses artigos aqui são muito importantes. Você deve ler isso lá no regimento interno. Gabarito, letra C. E a nossa questão 34, para fechar a parte de controle externo, né? Vamos lá. Também de regimento interno. Segundo o regimento interno do TCM, a decisão em processo de tomada ou prestação de contas, inclusive a TCE, a tomada de contas especial, pode ser exceto que está na letra D de dado, né? Exceto que está na nossa letra D de dado. Preliminar está certo, não sendo necessária a sua publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Preliminar é um tipo de decisão no qual o tribunal, por exemplo, determina diligências sobre determinada ação de controle que esteja realizando. Vai ser publicado isso no Diário Oficial? Não, não tem necessidade. Então, não sendo necessária a sua publicação no Diário Oficial. Letra B. Terminativa, sendo necessária a sua publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. É uma decisão que tem que ser publicada. E existe ela lá, a terminativa. Você vai ver isso tudo lá, ó, no artigo do Regimento Interno, artigo 163, que eu recomendo que você leia, tá? E letra C. Definitiva, sendo necessária também a sua publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Agora, o que está na letra D não tem a ver com tipo de decisão. Regular com ressalva, isso aqui é no âmbito do julgamento das contas, tá? Não é tipo de decisão. Você vai ler sobre isso aqui no artigo 168, ao 172 do Regimento Interno, que trata dos tipos de julgamentos que o Tribunal de Contas pode fazer sobre as contas administrativas dos administradores públicos. Regulares com ressalva, quando houver falta de natureza formal, não sendo necessária a sua publicação no Diário Oficial do Município. E eu escrevi um monte de coisas aqui erradas só para te induzir ao erro. Mas isso aqui não tem a ver com o tipo de decisão. Com isso, nós terminamos a correção da disciplina Controle Externo. Espero que tenha tido um bom aproveitamento e te vejo no próximo simulado.